Você já parou para pensar o porquê ainda não vive aquilo que com todas as suas forças você quer viver? É assim, primeiro você tem um sonho, desses que você já definiu que vale a pena viver, um grande sonho. Ao pensar nele, há uma vibração diferente no seu corpo. O cansaço vai embora, a desculpa é deixada de lado e a única coisa na qual você consegue manter sua atenção é nele, seu grande sonho. Você tem um sonho assim? Se a sua resposta for não, meu querido, minha querida, quero te convidar para aproveitar essa energia nova do ciclo que se iniciou com a chegada do ano novo para refletir a respeito. Você verá como faz a diferença ter um sonho como esse. Um sonho que está além das suas necessidades, entende? Um sonho que contempla muito mais pessoas do que somente você e a sua família mais próxima. Você entenderá sobre empatia quando tiver um sonho assim. Aprenderá sobre desprendimento, sobre gentileza. Aprenderá sobre o tal amor que muitos passam uma vida buscando, como se eles estivessem em uma determinada pessoa, em um determinado relacionamento, em um determinado templo. Este amor, no relacionamento amoroso, é só uma parte do que quero te mostrar agora. Não é o todo, entende? Quando se tem um sonho que beneficia outras pessoas, mesmo que você não as conheça, e quando você se empenha a realizar algo, sem a necessidade de receber uma recompensa, esse sim é o amor, o tal amor ágape que ouvimos por aí. Este é o amor potencializador dos talentos, das faculdades, das habilidades, que em muitos casos você nem sabia que possuía. Descubra qual que é o seu sonho, meu querido, minha querida. As vezes você não vive um sonho assim, porque está esperando receber alguma sentença para de fato ir atrás dele. As vezes você ainda não vive o seu sonho, porque não se reconhece como merecedor de tanto, ou se sente incapaz de realizar o que precisa ser feito. Vem cá, vou te contar uma coisa. Moisés era gago e foi chamado para ser um grande líder e se comunicar com o povo de Israel. Paulo, ela era aquele que perseguia e fora chamado a ser aquele que envia palavras de ânimo, de ordem, de amor às comunidades e do povo de Deus. Já parou para pensar nisso? Ouça qual é o seu sonho. Qual é o sonho que está vibrando em seu coração? Você só precisa acreditar nele e agir. As ferramentas, as direções, o apoio no meio da estrada, as habilidades necessárias surgirão no momento oportuno. E quando você pensar que algo lhe falta, lembra-se que é uma questão de ponto de vista. Desenvolva-se, busque aliadas, faça as perguntas certas. O que não vale é dar desculpas, hein? Vá viver o seu sonho, agora! Eu sou Natália Souza e estou contigo nessa jornada. O que não vale é de Deus? O que não vale? Amém.